Uma parceria entre o SENAC de Governador Valadares e o CIN de Comércio de Teoflotone vai ofertar curso de tecnologia da informação para alunos do ensino médio. A primeira turma já iniciou os trabalhos práticos e teóricos em sala de aula. Imagine só, uma carreta informatizada. A aula inaugural do curso de TI, Tecnologia da Informação, foi no auditório do CIN de Comércio. A parceria da instituição com o SENAC de Governador Valadares resultou no ensino que vai atender as necessidades de qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. O Minas Teca é um projeto que iniciou aqui no CIN de Comércio. Nós levamos ele até a Federação do Comércio. Consequentemente, o SENAC abraçou o projeto e está iniciando hoje em Teoflotone. Esse programa é voltado para os jovens que têm uma vocação para programação, para inovação. Foi feita uma triagem em escolas municipais e estaduais. Foram escolhidos 32 jovens pelo SENAC, junto com a Secretaria Municipal. A parceria com o SENAC vai permitir atender alunos do ensino médio com perfil social previamente requerido pelas instituições de Leonardo. Dentro dessa carreta, posicionada no centro de Teoflotone, será executada a capacitação dos jovens. A carreta vem para iniciar o programa aqui. Depois nós vamos para o prédio do SENAC, que já está alocado aqui em Teoflotone, passando por uma reforma. São sete andares e depois nós vamos poder ampliar o programa em mais de 32 jovens com a questão do prédio. A carreta só cabe 16 pessoas por turno, por isso que nós iniciamos com 32. Segundo Danieli, o curso de Tecnologia da Informação foi escolhido com base em estudo de formação de mão de obra. O projeto Minas Tech surgiu a partir de uma demanda, uma falta de mão de obra qualificada de pessoas voltadas para essa área de tecnologia aqui na cidade e região. Então, por isso a escolha desses cursos da área de tecnologia. Tiago é aluno do ensino médio e torce para o curso transformar o futuro profissional dele em área que mais cresce mundialmente. Porque é uma área que está em falta no mercado e é uma área que a gente pode evoluir, pode buscar muito conhecimento, como a tecnologia em jogos, que é uma área que ganha bem e pode expandir muito no mercado. A primeira turma do curso tem 32 alunos que foram escolhidos em escolas públicas de ensino médio em Teoflotone. Eles vão assistir aulas ou de manhã ou à tarde durante três meses e meio. E ao final da capacitação, o Sindicomércio e o SENAC vão fazer a interface com o mercado de trabalho. Nós vamos comunicar ao mercado, informar que nós estamos formando dentro desse período 32 jovens e que já podem também começar a buscar essa oportunidade, um primeiro emprego dentro dessa área.